Tá estudando raciocínio lógico pra concurso e tá sofrendo pra aprender? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender a RLM em 5 passos, mesmo sem nunca ter estudado. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque sempre que tiver um conteúdo como esse, você vai ver e vai vir aqui nos assistir. Olha só, o primeiro passo pra você aprender raciocínio lógico é estar inscrito no nosso canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui. E também, baixe o material da aula, assim você entra pra nossa lista VIP, recebe conteúdos exclusivos e participa também de lançamentos de nossos cursos. Então, simbora lá começar aqui comigo. Como aprender RLM em 5 passos, mesmo sem nunca ter estudado. É isso que você vai aprender aqui hoje. Mas Renato, eu sou um caso perdido, eu não consigo aprender. Será que esse negócio aí vai servir pra mim? Gente, serve pra todo mundo. Nós vivenciamos isso diariamente com os nossos alunos, como é o caso aqui da Viviane. Minha gratidão por dois excelentes professores que ensinam de forma clara, objetiva e com foco. Fiz TRT Santa Catarina 2017, só arrei duas questões de 10 de RLM, da temível banca FGV. Por causa das três discursivas, não tentei resolver com mais tempo essas duas, mas com certeza teria acertado. Estou muito feliz, pois já fiz outros concursos e o meu desempenho era bom em outras matérias, exceto a RLM. Muito obrigado. E aí, perdão, entra naquilo que o método funciona pra todo mundo. Basta se dedicar e seguir o método. Show de bola. Viviane, muito obrigado aí. Parabéns por esse resultado. Se bora lá. Minhas redes sociais estão aqui. Troca o like, sigo de volta. As do Marcão estão aqui também. Troca like, segue de volta e vamos começar. Mas olha só. Eu vou aparecer aqui embaixo pra vocês, porque eu quero falar uma coisa com vocês. Como lindo. Primeiro passo. Eu falei que são cinco passos. Se você domina esses cinco passos, você faz qualquer prova de raciocínio lógico. Primeiro passo é você saber a tabuada lógica. Porque muita gente, provavelmente você já estudou por aí, e mandaram você decorar a tabela verdade. Não, não é por aí, não tem nada disso. O que vocês precisam saber, na real, é o quê? A tabuada lógica. E os conectivos lógicos, eles têm a sua tabuada lógica. Deixa eu separar aqui. Eles têm a sua tabuada lógica. Eu vou botar ela aqui pra você, tá bom? Você tem que saber. O que a tabuada lógica faz? Faz aquele conectivo ser verdadeiro ou ser falso. Isso que a tabuada lógica faz. Então, aqui comigo. Primeiro conectivo, quem é? É o E, e o seu símbolo é o chapéu. Tudo bem? Vou botar todos aqui, tá bom? Primeiro conectivo é o E, e o seu símbolo é o chapéu. Como é que é isso? Tudo V. Da V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Só nesse caso, tá bom? Segundo conectivo que eu tenho que saber é o OU. Deixa eu separar aqui. Vou deixar só a tela pra não correr risco de eu ficar na frente. O primeiro conectivo é o OU. Tá bom? Como é que é a tabuada do OU? Tudo F da F. Essa é a tabuada do OU, tá? O terceiro conectivo que eu tenho que saber é o OU, de junção exclusiva, né? O símbolo é um V com tracinho abaixo. Eu tô te dando como vem na frase, tô falando o nome dele, e tô te dando o símbolo também, tá bom? Nesse daqui, como é que é a tabuada? Iguais da F e diferente da V. Tudo bem? O próximo conectivo é o C, então, que é o condicional, né? O próximo conectivo é o C, então, que é o chamado condicional. Como é que é o conectivo do C, então? É a Vera Fischer, ó. Vera Fischer, né? O macetinho pra decorar. É a falsa. O que é isso? Vera Fischer é falsa, galera? O C, então, só é falso quando tem V e F nessa ordem. Aí a gente brinca que a Vera Fischer é falsa. E o último conectivo que você precisa saber é o C e somente C. C e somente C. C e somente C é esse daqui. E como é a tabuada dele, é o contrário do OU, né? Diz que iguais da V e diferentes da F. Iguais da V e diferentes da F. Show de bola? Então, assim, você já sabe todas as... Todas elas. Tá legal? Todas as tabuadas lógicas. Sabendo disso, você consegue resolver as questões. Como, Renato? Vamos lá. Primeiro aqui, você tem que respeitar, ó. Ele quer o resultado do X e do Y. Vamos lá. Observe a tabela verdade completa apresentada a seguir, em que P, Q e R, proposições, e cada uma delas, das letras X e Y, substitui os valores lógicos V de verdadeiro ou F de falso. Os valores lógicos substituem corretamente as letras X e Y, respectivamente. Tem que respeitar a ordem. Aí, o que você vai fazer? Você vai trazer aqui primeiro... Vamos ver a primeira linha. Na primeira linha, aqui você tem a primeira linha, e aqui você tem a segunda. Na primeira linha, galera, eu tenho que P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R é falso. E aí, eu vou substituir aqui, ó. P, então, não é R e Q. Tudo bem? P, então, não é R e Q. E aí, o que eu vou fazer, galera? Eu vou substituir. Lembrando, é igual a expressão. Você faz primeiro os parênteses. Você vai botar aqui se é verdadeiro ou é falso. Por exemplo, esse tio representa a negação. E a negação, ela muda o valor. Ou seja, se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Então, ó, eu vejo aqui que R é verdadeiro. A negação de R é falso. Já vou botar falso. Eu vejo aqui que Q é verdadeiro. Qual é o conectivo que eu tenho aqui nessa bagaça? É o E. Tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. Então, galera, tem tudo verdadeiro aqui? Não. Então, esse resultado é falso. Feito de bola? Beleza. Agora, eu vou substituir aqui o P. P. Vambora. P é o quê? Por aqui, verdadeiro. E vou focar no conectivo que tem aqui. Qual o conectivo que eu tenho aqui? É o centão. Como é que é tabuada de centão? Vera ficha é falsa. E aí? Tem a vera ficha? Tem, ó. Vera ficha. Tem a vera ficha. Vera ficha é o quê, galera? Falsa. Então, o valor de X é falso. Tudo bem? Show de bola? Então, de novo aqui comigo. Vamos lá. Você tem que ir devagar. Nunca viu tabuada? Aprenda. Com isso daqui, você mata muito a questão. Mas é muito. Então, não tem noção da importância disso que eu estou te dando. Tá? Então, não tem noção. Tá? Então, vamos lá. R é o quê? Verdadeiro. Não. R é falso. Botei aqui. Negação muda. Q é o quê? Verdadeiro. Agora, eu vou fazer o conectivo que é o E. Tabuada do E diz que tudo V dá V. Como aqui não tem tudo verdadeiro, o resultado ficou falso. Agora, o que eu vou fazer? P é verdadeiro. Eu boto aqui verdadeiro. E aqui é falso, né? Como eu tenho o conectivo C, então. Tabuada do C, então, qual é? Vera ficha é a falsa. Pô, tem a vera ficha. Então, o resultado é falso. Show? Essa foi a primeira. Dá o teu print aí. Tá? Dá o teu print, tal. Assim, bora lá. Vamos lá? Próximo. Vou botar aqui. Não sei porque eu apaguei a expressão. Mas, enfim. Agora, nós vamos fazer a segunda linha. Show? Na segunda linha vai ficar P. Então, não R e Q. Tudo bem? Aí, eu vou botar ali. Agora, eu estou olhando para a segunda linha. R é verdadeiro. Só que a Q não é R, fica falso. Q é o quê? Falso. Tudo bem? Agora, eu foco no conectivo que está aqui. O conectivo que está aqui é o E. Como é que é a tabuada do E? Tudo V dá V. Tem tudo V aqui? Não. Então, esse resultado é falso. Aí, agora, eu vou botar o P aqui. P é o quê, galera? Falso. Substituir. P é falso. Agora, qual o conectivo que eu tenho aqui? É o centão que vai dar o resultado. Não é isso? Tabuada a lógica do centão. Vera Fischer é a falsa. Tem a Vera Fischer aqui? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Então, eu tenho que Y é o quê? Verdadeiro. Então, qual é a ordem? F, E, V, gabarito, letra, C. Maneiro, né? Então, isso é treino. Isso é treino. Eu estou aqui fazendo essa questão para vocês, mostrando cinco passos. Esse é o primeiro passo. Você tem que saber a tabuada. Tem que saber trabalhar com a tabela. Tá bom? Esse é o primeiro passo para você aprender. Já te dei uma luz aí. Agora, vamos para o segundo passo. Segundo passo, galera, é você saber negações. Tá? Saber negações. Tá bom? Aqui eu vou mostrar uma negação para você. Dada a frase. Piranha é peixe e... O rio é caudaloso. Sua negação é... Ele quer a negação da parada. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Vou até aparecer aqui embaixo. Primeira coisa. Para você saber que o problema é de negação, vai estar escrito. Tá? Esse é o segundo assunto que você tem que saber. O segundo passo. Saber as negações. Tá? Primeiro, saber a tabuada lógica. Eu dei todas ali para vocês. Eu fiz um exemplo. E agora as negações. Nesse caso, as negações são dos conectivos lógicos, que são aqueles cinco, ou das proposições categóricas, que são toda, algum e nenhum. Eu vou falar aqui com vocês da negação do E, que é uma das negações que mais caem em qualquer concurso. Tem um macete no método MPP. Como é que a gente faz para ensinar para vocês a negar o E? É muito simples. Muito. Pega só. Você vai fazer aqui. Depois dessa, quando aparecer uma negação do E, você não erra nunca mais. Se nega. Primeira coisa. Para negar o E, você troca. Tá legal? Troca pelo OU, pelo conectivo OU, e nega tudo. É isso que você tem que fazer. Tá bom? Você troca pelo conectivo OU e nega tudo. Qual é a minha frase? A minha frase é essa aqui. Piranha, vou até repetir, piranha é peixe, tá? Piranha é peixe e o rio é caudaloso. Caudaloso. Tudo bem? Como é que você vai fazer para negar isso, gente? Primeira coisa. Eu tenho que negar o E, eu tiro o E e coloco o OU. Primeira coisa. Tiro o E e coloco o OU. Depois eu nego todo mundo aqui. Piranha é peixe. Como é que fica a negação? Piranha não é peixe. Então vai ficar piranha. Tá? Não é peixe. Ou o rio é caudaloso. Vai ficar o rio não é caudaloso. Pronto. Essa é a negação. Acabou. Promete que não vai errar mais? O rio não é caudaloso. Essa é a negação. Só ver qual é que tem. Letra B. Piranha não é peixe ou o rio é caudaloso. Não é. Letra C. Tá errado porque tem o E. A letra A também tem o E. Tá errado. Letra D. Piranha não é peixe ou o rio não é caudaloso. Pronto. Qual é o meu gabarito? Letra D. Então anota aí o segundo passo. Tá? Pra você aprender. Tem que saber negar. Negamos aí o E. Só que sim. De bônus pra vocês. Pra negar o O é o mesmo processo. Tá? Só que ao invés... É o O. Ao invés de você trocar pelo O, você troca pelo E. Tá bom? Então pra negar o O, como é que é? Troca pelo E e nega todo mundo. Então esse é o segundo passo pra você gabaritar qualquer prova. Você tem que saber isso. Tudo bem? Tranquilo? Simbora pro terceiro passo. Do ponto de vista da lógica, a proposição. Foca aqui no conectivo. Já trocamos a ideia dos conectivos lá na primeira questão. Se tem O, A, B, então é advogado. É equivalente a... O terceiro passo é você saber as equivalências importantes. São as que caem em prova. Tá? As equivalências importantes. Eu vou falar aqui da primeira equivalência, que é até a mais importante. A equivalência 1, né? Lembrando que as equivalências, elas todas trabalham com o centão. As que caem. Tá? Com o conectivo centão. A equivalência 1, você não troca ele. É ele mesmo. Tá bom? E o que você tem que fazer? Você nega tudo e inverte. É isso que você tem que fazer. Você nega tudo e inverte. Choribola? Como assim nega tudo e inverte? Eu vou escrever aqui. se tem O, A, B, então é advogado, né? Se tem O, A, B, então é... Horrível aqui, o advogado. Se tem O, A, B, então é advogado. Tudo bem? Se tem O, A, B, então é advogado. Essa é a frase. Como você vai saber que o programa é de equivalência? Vai estar escrito aqui, ó. Como tá? Equivalente. Tá? Vai estar escrito só equivalente. Tá bom? Ou vai criar algo igual ao que está escrito. Aí você já começa usando a equivalência 1, que é o nega tudo e inverte. A equivalência 2 é o Neymar. Você muda pro O e tal, mas aqui é a equivalência 1. Renato, como é que eu sei que é a equivalência 1 ou A2? Cara, você sempre vai começar usando a equivalência 1. Tentou te ver. Começa usando a equivalência 1. Se tiver a resposta marca, se não tiver, usa 2. Tá bom? Mas vamos focar aqui na 1, que é a equivalência que a gente vai falar. Então, se bora. Olha só como é tranquilo. Essa é a que mais cai. Com essa você faz 90% das questões. Tá bom? O que é o nega tudo e inverte? Você vai manter o centão. Tá bom? Você vai manter o centão. E você vai negar tudo e inverter. O que é o nega tudo e inverter? É você negar as frases e inverter a ordem. É advogado. Tem o AB. Só que tem que negar. Nega tudo e inverte. É advogado. Vai vir pra frente. Não é advogado. Tem o AB. Vai pra trás. Não tem o AB. Olha que legal. Então, como é que fica a equivalência aí? Se não é advogado, então não tem o AB. Pronto. Agora é só ver onde tem essa resposta. Letra A. Tem o AB ou é advogado? Não é. Letra B. Se não tem o AB. Não é. Porque na frente tem que estar não é advogado. Letra C. Se não é advogado, então não tem o AB. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Se não é advogado, então não tem o AB. Aprendeu? Com essa, tu faz diversas questões. Tá bom? Você pode... Quem prefere usar a letra, tanto faz. Eu prefiro ir direto na frase. Porque a prova, ela te cobra o quê? Frase. Não tem jeito. A prova, ela cobra a frase pra você. Tá bom? Então, nega tudo e inverte. E não erra mais. Estamos combinados? Show de bola, então. Então sim, bora lá. Fazer esse foi o terceiro passo. Quarto passo. Quarto passo. Análise combinatória é um assunto que cai em raciológico. Então você tem que mandar bem também. Tá? Mas tudo tem técnica. Tá bom? Quarto passo é mandar bem em análise combinatória. Isso tudo tem técnica. Isso tudo que eu tô te ensinando é o método MPP. Tô te mostrando um pouco do método MPP. Tá bom? Vamos lá. Teófilo foi um caixa eletrônico retirar algum dinheiro. E no instante que foi digitar a sua senha, mas assim, não é porque eu tô te mostrando um pouco do método MPP que tu acha, pô, tá mostrando um pouco. Cara, com isso aí tu resolve muita coisa, muito valor nesse conteúdo. Com isso aí você resolve muita coisa. Quem tá vendo o vídeo aí, ou tá vendo aí a estreia, ou tá vendo depois, bota aí nos comentários se resolve ou não resolve. Tá? Teófilo foi um caixa eletrônico retirar algum dinheiro. E no instante em que foi digitar sua senha, não conseguiu lembrar de todos os quatro algarismos que a compunham. Ocorreu-lhe então que sua senha não tinha algarismos repetidos. Se não tem algarismo repetido, quer dizer que é tudo diferente. Era um número par. Se é um número par, quer dizer que termina no número par. E o algarismo inicial era oito. Quantas senhas poderiam ser obtidas a partir do que Teófilo lembrou? Aí você, meu Deus. Vamos lá. A senha tem quatro dígitos. Tudo bem? Quatro dígitos. Ok? Primeira restrição. Todos eles são diferentes, que não tem elemento repetido. Correto? A segunda restrição é par. Pra ser par, tem que terminar num número que é par. Quais são os números que são pares? Vou botar aqui. Zero, dois, quatro, seis e oito. Tudo bem? Qual é a outra restrição? O algarismo inicial era oito. Está entendendo? Eu estou focando na restrição porque esses problemas a gente foca na restrição que ele dá. O algarismo inicial era oito. Então aqui só pode entrar o oito, mais ninguém. Tudo bem? Aí ele quer saber quantas senhas. Galera, vamos lá. Aqui ele tem uma possibilidade de escolha. porque só pode ser o oito. Agora, como ele falou que são diferentes, o oito entrou ali. Ele não entra no par. Então tem que riscar o oito. Por quê, Renato? Ué, ele falou que os algarismos são o quê? Diferentes. Então se o oito está lá no primeiro, ele não pode estar aqui atrás. Então pra cá pode entrar o zero, o dois, o quatro ou o seis. Ou seja, eu tenho quatro possibilidades lá atrás. Show de bola? Tranquilo? Agora, eu tenho que pensar nesse carinha aqui. Nesse carinha aqui é muito simples. Galera, pega o bizu. Pega esse bizuzão que tu não erra mais. Sempre que ele tiver falado que os algarismos são diferentes, os elementos são diferentes, você, pra achar ali, já bateu as restrições, né? Pra achar ali, o que você vai fazer? Você vai pegar o total que você tem e diminuir por quantas casas estão ocupadas. Primeiro, quantas casas já estão ocupadas? Uma, duas. Agora eu tenho que pegar o total. O total, galera, são dez algarismos. Então aqui eu tenho oito possibilidades. Pegou esse bizu? Imagina de onde veio que são dez algarismos. Galera, tem que estar na tua mente que existem dez algarismos de zero a nove. Tudo bem? Então vamos lá. De novo, matei as restrições, não matei? Pra achar ali quantas chances eu vou ter, é só seguir isso. É o total menos o que tá ocupado. Você não tem duas casas ocupadas ali? Então dez menos dois, oito. E aqui eu vou ter sete, porque eu tinha três ocupados. Multiplica geral. Essa conta dá duzentos e vinte e quatro. Qual é o meu gabarito? Letra A. Muito bom, né? Análise combinatória na matemática, Renato? É, mas reparou que é raciocínio purinho. Por isso que eles colocam nas provas de raciocínio lógico. Porque é raciocínio purinho. Show? Maravilha? Então se bora lá fazer a próxima. Ó, outro assunto que cai direto, cai direto. Probabilidade. Tá? Resolver questão, galera, é uma habilidade. E como toda habilidade, ela é treinável. Então você tem que treinar. Se você treinar, você consegue. E, óbvio, isso aqui é um método. Tá? O método MPP, a gente otimiza o teu tempo. Mostrando o que você precisa. Aqui eu tô te dando esses cinco passos. Agora nós vamos pro último passo, que é a probabilidade. Tá? Em uma caixa há quatro cartões amarelos, seis cartões vermelhos. Foram retirados aleatoriamente dois cartões da caixa. A probabilidade dos dois cartões serem o quê? Vermelhos. É D. Ele quer a probabilidade dos dois cartões serem vermelhos. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? A probabilidade dos dois serem vermelhos. Como é que eu faço? Calma. Respira fundo. Segura o tcham. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber sobre probabilidade. Probabilidade, galera. Pra você encontrar a probabilidade, você deve fazer isso daqui. Ah, casos, eventos. Gente, método MPP. Pra ser prático. Probabilidade. Probabilidade. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero, eu vou ver quantas chances tem pra acontecer o que eu quero e dividir pelo total. Choribola? Eu vou ver quantas chances tem pra acontecer o que eu quero e dividir pelo total. Sempre. Tá? Segunda coisa que eu tenho que saber aqui, galera. A regra do E você multiplica. Tá? A regra do E você multiplica. Você sabia? Você mata muito a questão. Agora vamos ver essa questão com isso que eu acabei de ensinar. Se liga. Ó. Amarelos. Amarelos são quatro. Vermelhos são seis. Separa o total. Porque a probabilidade você vai precisar do total. Total são dez. Que ele contou. Choribola? Agora, pessoal. Agora, se liga. Ele quer... Vai tirar dois. Ele quer a probabilidade dos dois serem vermelhos. Então, ele quer do primeiro ser vermelho e do segundo ser vermelho. Opa! Quem é que apareceu aqui, galera? O E. Quando é E, a gente multiplica. Maravilha? Quando é E, a gente faz o quê? Multiplica. Quando é E, a gente faz o quê? Multiplica. Então, eu vou achar a chance da primeira ser vermelha e multiplicar da segunda ser vermelha. Então, se embora lá. Vem comigo. Primeira ser vermelha, galera. Quantas vermelhas eu tenho? Seis, num total de dez. Vezes a segunda ser vermelha. Galera, quando eu vou a segunda vez, quantas vermelhas eu tenho? Cinco, num total de nove. Renato, porra. Não entendi. Vamos lá. Quando você vai na caixa, meter a mão a primeira vez, você tem seis bolas vermelhas, um total de dez. Correto? Agora, quando você vai a segunda vez meter a mão, você tem seis vermelhas? Não, porque um já saiu. Um cartão já saiu. Então, você não tem mais seis. Você tem cinco e o total são nove. Por isso. Porque já saiu. Aí, tem que tirar MMC? Não, tem nada disso não, cara. Multiplicação de fração, você multiplica o de cima, multiplica o de baixo. Independente da quantidade. Seis vezes cinco é trinta. Dez vezes nove é noventa. Corta o zero e divide aqui, por favor, por três. Nove, três dividido por três é um. Nove dividido por três é três. Então, quanto dá essa bagaça? Um terço. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Maravilha, né? Bem legal. Então, com esses cinco passos, se você seguir, eu tenho certeza que você vai estar na frente de muita gente. Agora, esses cinco passos são um caminho pra você, tá? Mas, pra você otimizar o seu tempo, você precisa de um passo a passo. Um passo a passo onde as negações você aprenda todas, de uma forma simples, você vai olhar e vai fazer as questões, vai resolver. E com muitos casos de sucesso que garantem que o método funcione. E, pra isso, nós temos o nosso módulo completo de raciocínio lógico. Faz uma coisa. Aqui, em algum lugar, tem o link do nosso curso. Eu tenho um convite pra você. Clica aí, nesse link, e vai assistir uma aula do nosso curso. Uma aula. Uma aula do próprio curso. Clica, assista. Veja casos de sucesso de alunos nossos. Veja os bônus que nós preparamos pra vocês, porque não é só o curso, tem bônus. Muitos bônus. São bônus assim. Que vão ajudar na sua preparação. Vão potencializar seus estudos. Então, não perca tempo, cara. Clica aí. Você quer realmente aprender? Tá? Esses são os cinco passos. Tem tudo isso e muito mais num passo a passo, num método comprovado pra você alcançar o seu resultado. Tá legal? Então, clica aí. Vai lá. Eu tô te aguardando. Tá bom? E a nossa mensagem. Lembra disso, cara. É o que você faz agora que faz a diferença. O que você vai fazer agora é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então, não perca tempo. Clica aí. Assiste mais uma aula lá do nosso próprio curso e vem estudar com a gente. Tô te aguardando lá no nosso módulo completo de racióis pra você aprender de vez. Show de bola? Beleza, então, galera. Ó, sugestões. Deixa aí no comentário o que você gostaria de ver. Sabe que domingo é o dia da matemática do português. Então, semana que vem tem matemática. Essa semana foi raciológico. Bota aí o que você gostaria de ver. E a gente vai trocando ideia por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Semana começando. Um beijo. Até a próxima.